Salve, salve família! Bom dia, né? Não sei que hora que esse vídeo vai chegar aí, mas por enquanto tá bom dia, vamos ver que hora que o Kevin vai poder editar e saltar ele. Então, as informações de hoje são algumas informações importantes, a gente vai falar sobre o reajuste que teve no consórcio hoje, teve reajuste em consórcio, a gente vai falar sobre isso, tá? Que é que isso vai impactar pra quem tá esperando moto, e também sobre a situação da fábrica e do envio de motos que a galera tem me pedido. Então, taca o dedo aí, deixa teu like, compartilha o vídeo e comenta aí, tá bom? Então vamos lá, primeiro assunto, a questão do reajuste, teve reajuste hoje, tá? Teve reajuste hoje, no consórcio Honda, então pra você que tá esperando a moto, ainda não recebeu, vai ter mais um reajuste acumulativo aí, isso não é legal, mas infelizmente chegou esse reajuste, tá bom? E no consórcio, lembrando, até quem já tá com a moto, quando tem reajuste, esses reajustes vão ser passados pras parcelas. Pra quem ainda não está com a moto, esse reajuste vai pras parcelas e você ainda paga o reajuste quando for receber a moto. Então eu costumo dizer que quem tá contemplado e não tá com a moto, ele vai pagar reajuste dobrado. Eu sempre digo que eu não vejo vantagem em você tá contemplado no consórcio e a concessionária te dizer que é 120 dias pra você receber a moto. Solicite a descontemplação, vai vir reajuste e vai acumular, é melhor, e quando tiver moto, você vai lá dar o lance de novo e contempla de novo. Então, é loucura ficar contemplado acumulando reajuste sem ter moto pra receber, beleza? Outra informação importante sobre o envio de motos, tá vendo aqui ó, a gente tá com a dificuldade nas bróis, aqui vai vir bróis esse mês pra gente, tá? Só que nas últimas semanas do mês, então nessas duas primeiras semanas nada de bróis, nada de bróis, lojas vazias de bróis aqui, que é uma moto que a gente vende bastante, a gente tá com essa dificuldade nas bróis esse mês, infelizmente. Tinha umas motos que iam vir na última semana do mês passado e a Honda cancelou o envio, a gente tá com uma dificuldade aí com a questão das motos bróis. Vai vir no final do mês, só que todas vão vir mais no final do mês, tá bom? Essas são informações importantes, não sei se isso aconteceu também em outras concessionárias por aí, tá? Por aqui, as bróis tá vindo na última semana do mês. Uma outra questão também, a fábrica tá funcionando normalmente, ainda com aquela redução de produção, com funcionários reduzidos, tá? Mas tá produzindo motos, tá enviando motos, tá? Não tem nada fechado. Aquela questão da redução lá do... tinha sido anunciado lá, quando teve o pico lá, já acabou. Então tá com produção reduzida, mas não tão reduzida. Reduzida, quando eu falo que a produção ainda tá reduzida, não tá igual antes da pandemia, tá? Mas não tá como tava no pico da pandemia, não. Deu uma boa melhorada, tá bom? Aqui a gente tem bastante biz. Esse aqui é o nosso showroom, tá? De sobrar hoje. Nós estamos hoje na sede da empresa, ó. Showroom aqui é bem maior. Vê que a gente tem biz, tem chegado bastante biz, com a graça de Deus. Tá vindo bastante, tá? Na linha CG, a gente tem bastante start. Start a gente tem bastante também. Fã, tá vindo bastante também, com a graça de Deus. Titã deu uma melhorada, tá? Dando uma melhorada. A XEGE, que tava vindo muito poucas pra gente esse mês, vai dar uma melhorada também. XEGE 190, XEGE 300, tá pra quem tá esperando aí essas motos. Então se tá melhorando pra gente, como a Honda é padrão, acredita-se que isso vai refletir no Brasil todo. Bom, então essas são as informações de hoje. Beijo no coração de todo mundo, compartilha aí, taca o dedo no like. Tamo junto!